Boa tarde, bom dia ainda, toca a música aqui E vai estar falando a respeito de alguma coisa Boa tarde, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Boa tarde, bom dia, bom dia, bom dia Boa tarde, bom dia, 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 José lá, mediu minha amizade, não sei se você viu, que ele está junto com o Murilo e tal, mas porque eu também falei a música, a selfie, eu fiz a ideia, a selfie, falei a música, né? Saúde, esporte e fé, né? Conjunto na cidade, agora com o hospital e tudo, é uma ideia maravilhosa de unir todas as pilastras, você quer saúde, então você pratica exercícios, você come bem, faz uma dieta legal, se alimenta bem, e toma os remédios certos quando for necessário, com receita e tudo mais. Bem, é o meu amigo José lá, e ele que conseguiu lá, cinco minutos na Câmara dos Vereadores, para mim, expor a ideia, sapato ou volta, uma brincadeira bem legal, um esporte, né? Aonde o doutor Cristiano Superão, eu não treinei amizade com ele, eu também não treinei amizade comigo, mas eu não gostava dele, fica, eu não gostava de tomar tomal, eu achei que ele não gostava. Eu também falei com o Moreno, que o Moreno falou que é anel viado, vira nada para viriguinho, e agora eu acho que ele tem interesse. Agora eu acho que as coisas mudam, porque realmente as coisas mudam. Mas eu quero que o pessoal entenda, eu vou votar no doutor Aécio, porque eu prometi. Como? Porque o meu pai fez a política do pai dele, o doutor Lima, do Dourival Esquimane, prendo do meu pai, do meu pai, na cidade, no campo, que o meu pai, tava boba de moça, roda de viola, então, meu pai fez a política do doutor Lima, no caso do Dourival, que era vereador também. Depois, porque o doutor Aécio, ele lutou por mim, na fase do meu divórcio, porque o divórcio eu não queria. Eu não quis o divórcio, quem quis foi ela. Aí, cada um tem a sua palavra aí, cada um é cada um, mas ele queria, de jeito nenhum. Mas tudo bem, o doutor Aécio lutou, pela parte dele. Eu prometi pra ele, que o meu voto seria dele. Mas os outros, não tem que entender essa coisa. Prometi. Outra pessoa que eu prometi meu voto, é o vereador Edson Tumaça. Também foi uma pessoa, que sempre me senti tanto, sempre me falou pra mim, como de barco, as ideias. Quando eu expliquei pra eles, foi eu que mandei a ideia, de lá, o Biscão e tal, que eu construí o templo de Salomão, e faça isso e faça aquilo, e faça a novela e tudo. Como que eu vou, tipo assim, você brigar com os Dirmaceno, não tem como provar, e outra não tem como provar, porque você colocou lá, não foi e acabou. Mas ele falou, não, você continua, eu continuo, a faça, continua na fé, vai, você vai vencer, tá? Prometi meu voto pra ele, e assim eu vou cumprir. Prometi meu voto pro Doutor Aécio, prometi meu voto, parece como assim. Mas, meu amigo, o Aladim, a qual também tem a amizade, a qual sempre falou, também a pessoa, que eu mandei as ideias e tudo, assim como meu primo lá, o Carlos do Flamengo, falou que eu sou o cara das ideias, assim como o cara da rocha, que fala que eu sou o rei das ideias, e tal, tudo bem. Mas o Aladim tem que ver, que se ele não, naquele dia, na bicicletaria do Carindé, que ele pagou o conserto da bicicleta, lá atrás, se ele falasse, mas acho que também não, não pago nada, né? Porque a esposa teria a ser candidata, a vereadora, então aí, ele teria ganhado o voto, né? Mas eu queria deixar bem claro, pessoal, não fiquem magoados comigo, não fiquem chateados comigo, olha, que vença o melhor, e que vença quem Deus vai colocar adentro, certo? O doutor Alésio está assim com o governador, e eu fiz música com o governador Tarcísio de Freitas, e o Tarcísio de Freitas e fora fiz a propaganda, que cada lugar que ele passou, deixou o Moreno apaixonado, ele é um cara que gosta das coisas certas, então ele trabalhou com o Lula, trabalhou com o Fernando Grande do Cariço, trabalhou agora, trabalhou com o Bolsonaro, trabalhou, então, ele trabalhou, e ele trabalha, ele mostra serviço, só que eu gostaria que ele, tipo assim, Lula lá, Lula lá pra lá, Bolsonaro pra lá, o Fernando pra lá, ele, ele pensar ele, Deus colocando ele como presidente, e aí só presta continência pra, de vez em quando, pegar algum assunto importante, pegar algum conhecimento importante, pra botar em execução, mas eu pude pensar nele, minha posição é essa. Eu nasci em Biriguim, vamos chegar, conquistar o Rio Tietê, beleza? Beleza?